Alexandre XRJ300 Bateu aquela monotonia de andar pela estrada, vamos fazer um off-road agora Será que vai dar zica? Tem que ter cuidado aqui com as valas É XRE meu velho Tô fazendo um passeio aqui, posso ir até ali na frente? Tranquilo? Bom trabalho Temos que respeitar né Olha aí o canavial Tem que ter cuidado pra não passar direto na barreira né? Olha aí Chegamos no fim da rota Deixa ela aqui pra não tirar uma foto legal Uma barreirinha boa viu? XRE meu velho Você tá cansado da monotonia? Pega uma XRE, pega uma Abrois, pega uma Tenerê E esqueça o estresse Aqui já é Cabo de Santo Agostinho Pra ali é Jaboatão, aqueles primeiros prédios ali E mais pra lá é Recife, pra esquerda Pra lá é Norte Pra cá é Sul Pra ali é o Leste E é isso aí É que lugar tranquilo? Hehehe Agora vamos lá que o dever nos espera Um pouquinho ruim de manobrar porque O terreno aqui é off-road Cheirinho de cana Cana de açúcar Olha ela aí Até mais É isso aí galera Estresse, vai embora Hehehe É perigoso? É Pode ser assaltado? Pode Mas Pra ser assaltado dentro da sua casa Pode ser assaltado no trabalho Pode ser assaltado na parada de ônibus Fui ali no lugar mais esquisito que tem Estou aqui, ileso Pode ser assaltado no lugar mais sleep E viver a vida galera, do jeito que você gosta Olha aí a Broice Fala-me Broice Mandar um salve para o meu amigo Fábio Parini, escape no Cerrado Ali na frente tem outra aventura, vamos lá, espera aí Tem essa entrada aqui, mas aqui acho que está muito acidentado, está com muita vala XR AMO velho Está amarrando o capacete ali Acho que a entrada é aqui Vamos ver esse negócio aqui, como é que é Será que é perigoso? Vixe Maria Aqui eu acho que eu não vou porque tem muito lixo ali Descarregaram um caminhão de lixo ali Sacanagem, né? Acabaram com a brincadeira E pela quantidade de lixo não foi, as pessoas colocaram não Foi um caminhão mesmo, chegou ali e descarregou É para se lascar, a lixo teria uma vista retardada ali Tem um ponto alto O lixo estava amassado ali, até dava para passar, mas Não vou arriscar passar por cima do lixo não Porque ali pode ter algum objeto importante, cortar o pneu ali Não quero estragar o passeio não Tem que arriscar, mas arriscar com consciência É isso aí, valeu, obrigado por assistir o vídeo